Pessoal, a gente está no novembro azul, o mês de prevenção para o câncer de próstata. E você deve se perguntar por que tem tanta cor para tanto mês, né? Porque o homem é um cara desligado, então a gente tem que lembrar que esse mês, para você se prevenir, fazer seu exame de rotina com o urologista para prevenção do câncer de próstata.